Bom pessoal, como é que é? Bem-vindos mais uma vez ao meu canal, eu sou o Jamponites Não se esqueçam de inscrever-se no canal e de comentar, neste caso, o meu canal e dar aí a próxima para o lugar Estejam atentos, todas as semanas vou vos trazer conteúdo e hoje é uma coisa bem fora para vocês Fiquem atentos Pessoal, como vocês já viram, muito bem, já sabem do que é que eu vou falar hoje Hoje vou falar de um drone específico, que é o Pajal Tanapo Este drone está estipulado por dois preços Tem o preço base, que é de 500 euros Que é o drone, uma pequena bolsa, transporte, comando O cabo USB tipo C para carregar e passar, neste caso, pecheiros entre o drone e o passeio Traz duas helices suplentes Depois tem o kit combo O kit combo o que é? O kit combo é uma bolsa de transporte maior O drone, o comando de voo, helices suplentes O cabo USB tipo C E depois mais duas baterias suplentes Isto criando o kit combo Que dá-vos maior autonomia para voo Informo que este drone, por estes preços, vocês podem encontrar o kit combo por 800 euros Entre 600 e 800, dependendo das promoções dos vendedores Informo que as lojas a nível nacional que eu referenciam É a Avorten e a Fnac Que as mesmas não me patrocinam os meus vídeos de nenhum canal Mas aí lá, vocês podem encontrar facilmente, nos shoppings nacional Este tipo de drone de categoria profissional Pessoal, continuando, passando as características mais importantes E as que vocês querem saber deste drone As características são Nem mais nem menos Uma câmera fotográfica de 21 megapixels Um gimbal câmera capaz de gravar e terá fotos até 180 graus Vídeo com HDR Que é High Dynamic Range Serve para aumentar a luz na área das sombras E neste caso gravar vídeos contra a luz Neste caso por do sol Para vocês terem sempre uma imagem com maior qualidade E não estar historiada ou branca Conforme o tipo de vídeo que vocês fazem contra a luz Continuando Os vídeos grava a 4K É 24, 25 e 30 frames para maior detalhe Grava também a Full HD Que é 24, 25, 30 e 60 frames Os 60 frames servem perfeitamente Para uma pós-produção Para realizar um slow motion até 40% A bateria em fórum tem uma média de 25 minutos Mas estes 25 minutos depende dos ventos ou dos voos que vocês façam É importante apontar isto por menor Tomem atenção ao tipo de voos e aos ventos que vocês enfrentam A bateria pode ser neste caso muito menos A velocidade máxima é de 55 bilhões por hora O peso de este drone é de 320 gramas Informe que a classe GA-1 Que é uma aeronave não tripulada Já pela ANAC Que é a Autoridade Nacional de Aviação Civil E já é necessário o registro Informe que não é preciso seguro-seguir neste caso Para este drone Continuando isto tudo para efeitos legais de voos Para vocês não terem problemas ou qualquer tipo de situação mais agravante Ou vocês poderiam voar em certas áreas Sem problemas nenhum A entrada para baterias é tipo USB tipo C A aplicação para os voos Para este drone é a Free Flight 6 Para smartphones Android ou iOS Sensores Infelizmente é um drone que só tem um sensor Que é na base Este serve para quê? Neste caso para as aterragens Para a experiência que eu treco pelo drone Ele usa o drone Neste caso o sensor para aterrar Tudo o resto do drone não tem sensores Tomem cuidado com o tipo de voos esforços que vocês fazem Porque o drone ao não ter sensores É tudo kit de unhas De unhas o quê? Vocês simplesmente têm que tomar cuidado De confiar na vossa condição E cabe a vossa condição Neste caso não bater com o drone Não o perderem Ou neste caso Ou não baterem contra um objeto Porque informe O drone infelizmente Não tendo os sensores ao seu redor Gostam bem com que ele seja um drone Abaixo do valor Comparado às outras categorias Dos drones de categoria tradicional Há uma intenção isso para o novo Pessoal Informando também Distâncias e alturas Este é um drone Que pode ir até 4 km de distância Mas usando o comando Para o Rotanopia informe que o cenelo entre comando e drone Vai até 4 km É um drone que consegue atingir alturas de 150 m de altura Informe que este drone tem 2 m de voo Vocês podem usar diretamente com o vosso telefone Com a aplicação Free Flight 6 Que através do vosso telefone vocês conseguem controlar e voar o vosso drone Como vocês também podem, como segunda opção E a melhor maneira comum É acopular o vosso telemóvel Ou comando Onde vocês conseguem dirigir o drone com o comando E através do vosso smartphone Vocês podem ver e acompanhar o tipo de voo e imagem que o mesmo transmite para vocês Através da aplicação Free Flight 7 Neste caso, em questões de segurança Este drone tem uma função espetacular Que é o RTH Que é o Return to Home Isto para dizer o quê? Quando vocês fizerem os vossos voos Imaginemos o tipo de dificuldades Tipo de nível de cenelo De ventos De obstáculos Qualquer tipo de azares O drone tem uma função específica Que é caso vocês percam o cenelo do mesmo No vosso smartphone Acopulado ao comando Ou mesmo Através do mesmo De vocês estarem Verem a voar Pelo telefone O drone em si Consegue regressar até o último ponto De senão Ou até mesmo Caso que vocês fiquem mesmo Podem Para os seus garantir Mesmo sem sinal Qualquer Qualquer tipo de controle O drone consegue regressar até o ponto Até o ponto Onde se deslocou Neste caso Ele regressa até vocês Caso que vocês se mantenham sempre no mesmo sítio Como vocês podem ver E na imagem Esta função Que é o RTH O retorno do ROM Está calculado no comando Qualquer tipo de momento De distâncias Ou qualquer tipo de altura Vocês podem carregar nesse preciso portal E o drone regressa a vocês Em qualquer instante Sem qualquer tipo de problemas Para que vocês nunca percam o drone Em qualquer circunstância Pessoal E para terminar o vídeo É um equipamento Um drone Que eu recomendo Muito bem Acredito que vão ficar muito bem Satisfeitos Ou seja Qualquer pessoa É um drone De categoria profissional Como vocês ouviram as características É um drone Que vai-vos servir Perfeitamente Para um bom tempo Tenham consciência Tenham cabeça Voem com segurança Principalmente para vocês E para terceiros Eu sou o Jago Nete Bem-vindos mais uma vez no meu canal Não se esqueçam de inscrever-se no canal Deixar aí o like E comentar também Partilhem comigo Os vossos pensamentos As vossas ideias E comentem o meu canal Prontos Um bom trabalho E vemo-nos dentro de dias Tá? Vem 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 Obrigado.